16 lições que demorei a vida inteira para entender, mas vou te ensinar em 2 minutos. 1. Domine suas emoções. Uma mente calma pode lidar com qualquer situação. 2. Trabalhe em silêncio, comemore no privado e seja discreto. 3. Todos vão mostrar quem são, basta dar tempo ao tempo. 4. Cuide muito bem de você mesmo, pois se você não estiver bem, nada mais vai estar. 5. Ninguém vai fazer sua parte por você. Trabalhe duro para melhorar a cada dia. 6. O mundo não espera você ficar bem. Levante-se todos os dias e continue avançando. É você contra você. 7. Se você não trabalhar para construir a vida que você quer, o mundo vai continuar girando e você vai perder a chance de viver seu propósito. 8. Dane-se os conselhos da sociedade. A maioria deles não tem ideia do que estão fazendo, estão loucos e se esqueceram de Deus. 9. Tenha paz interior com você mesmo e com Deus. Isso é o que importa. 10. Leia a Bíblia. Sua vida depende disso, mais do que você possa imaginar. 11. Para evitar decepções, você precisa aceitar as pessoas como elas são e não como você deseja que elas sejam. Todos têm falhas. 12. Quando lembrar do passado, aprenda com ele e melhore.